Música O governador José Ivo Sartori recebeu nesta quinta-feira prefeitos da região da 4ª Colônia, próximo a Santa Maria. A principal demanda apresentada pelos líderes municipais foi o início das obras de pavimentação da ERS 348, acesso a Ivorá, Faxinal do Soturno e São João do Polezine. É uma cidade que precisa ser feita com uma alternativa à estrada de Santa Maria, que liga toda a região do Celeiro ao centro do estado e ao Porto de Rio Grande e a Porto Alegre. E essa é uma alternativa, através de Ivorá, a Faxinal, que precisa ser feita e já está cortada a dotação orçamentária, início da obra determinada, pequenos problemas de jornal de ano não impediram que começasse. Como eu gostaria de ter anunciado há um ano, dois anos atrás, mas não tinha dotação orçamentária, hoje tem, está aí, é uma realidade, vai ser feita. Se tiver algum problema, ele é técnico e será superado. O governador José Ivo Sartori ressaltou a importância da região para o estado e as obras que já foram realizadas na 4ª Colônia. A ordem de serviço já foi estabelecida para 348, e as outras nós vamos analisar e vendo o que é possível fazer, mas, como eu já disse, reafirmando que a 4ª Colônia e toda a região de Santa Maria está sendo bem atendida na questão de infraestrutura rodoviária. Serão pavimentados 25,5 km, um investimento de R$ 14 milhões na ERS 348. do 8ª Colônia E aí E aí e aí E aí E aí Obrigado.